Veja domingo no Manga Larga Machador TV! O projeto Avante Machador vai ao interior do Pará para promover Copa de Macha e Leilão de Expansão da Raça. Você vai conhecer o criatório da equipe mais vitoriosa na pista de esportes da Última Nacional. Curso do projeto Manga Larga Machador para Todos ensina alunos a respeitarem os equinos durante a doma. Pesquisa mede a frequência cardíaca dos animais durante a prova do Working Panning. Novos espaços levam comodidade e conforto aos criadores durante a 35ª Nacional. Não perca! MMTV é domingo às 7 da noite aqui no Canal Rural. Eu espero você!